O Sporting, aqui está cheio de petalhada, Caipa, tem os preços aqui de Portugal, bastante, nós estamos no Benfica, e juntamente com os estudantes da Luzon, São Dugamanso, traficado de droga, tem seis cursos. E eu estou a dedicar mais uma fitura para o Sporting, pelo ano não repete os erros. É um milionário redogado, filho do primeiro mês de Portugal. O presidente da República, João Sabaio, é do Gamanso. Jair Guterres é do Gamanso. Todos do PS são do Gamanso. Menos do PSD, a única do Gamanso é a ministra das finanças do Pedro, a Manuela Ferreira. Um dia o presidente de população é um preto. É puxado, puxado. O preto é o mais burro de todos. É mentira. O Mantorra tem 35 anos de idade. Comprou o presidente de 19 anos no Mantorra, e é do Benfica. O Angolano, o Angolano, só foi o Angolano, só foi o Pica-Pau. Brevemente, vou casar com uma portuguesa de origem, Santo Mense, de origem. Não é angolano, angolano são chulas, chulas da primeira. E o Angolano não gosta de trabalhar no inverno, não é do Benfica. É tudo. O milionário do rei do gato. Rei da Embulheira. Quer dizer, rei da Embulheira. Daqui a dois anos, sou o presidente de Angola e sou o presidente de Soprini. Saludinho. É tudo. É tudo. Obrigado.